Mas eu acho que hoje, quando a gente pensa em tecnologia, você estava comentando, Júlio, da chegada de pessoas que estão se formando agora, por exemplo. Tem mais isso, né? Tudo está virando meio que uma coisa, um grande aglomerado de funções diferentes que geram um produto no final. Que no fim das contas são esses squads que a gente vem falando desde o Spotify em 2014, com aquele paper, com aquele vídeo. E eu estava hoje, mais cedo, numa apresentação aqui do Magno, super legal ali em um dos palcos, em que ele estava falando um pouco sobre como é possível que a gente saia da organização de squads e parta para organizações diferentes com a entrada e a generativa. Então é legal, eu acho que a tecnologia, para mim, é um mundo que está em constante desconstrução. Porque a evolução é tão rápida, que tudo aquilo que você tem uma trabalheira para estabelecer como paradigma, quando você conseguiu, falou legal, agora está todo mundo convencido que esse é o jeito de fazer. Já não é mais, cara. Porque já veio a onda de trás e já quebrou tudo. A coisa vai mudando com a velocidade. Eu acho que isso, talvez a Giovana até tenha um olhar meio de fora, né? Pelo que você está olhando. Como que as habilidades, skills, acho que até o perfil mesmo do profissional de tecnologia, dessa área, principalmente de dados, né? Que é a área que eu acho que é um fundamento do que a gente vai chegar no assunto da IA. O fundamento é os dados. Como que ele vem mudando essas habilidades ao longo do tempo, né? Sim. É, esse profissional, ele não fica mais na formação básica aqui, né? De terminar a faculdade e pronto, né? Eu acho que passa muito, pelo que o Gabriel comentou aqui, de curiosidade, de quanto ele busca esse aprendizado constante, porque muda muito, né? Então, assim, eu preciso estar conectado com essas tecnologias, preciso saber o que está acontecendo e eu preciso, inclusive, testar. Seja na minha vida pessoal, né? Então, por isso, tem o chat de EPT lá e vou testar aqui exemplos de coisas pessoais, como trazer, inclusive, para o mundo corporativo. Então, esse profissional, ele deixa de ser aquele escopo reduzido, de ir lá, codar, para ter uma visão ampla, por isso, a partir do momento que eu tenho, já ferramentas que me ajudem, como que eu vou ampliar aqui o meu olhar, tá? mais perto do negócio, conseguir melhorar a qualidade do meu trabalho. Então, muda totalmente o perfil desse profissional, né? A gente tem um olhar aqui bastante diferente. E aí E aí Então, muda totalmente o perfil desse profissional, né?